Menina Leblon, vermelho batom, foi vista com o Joe, malhando na praça, sabote canão, convoca no som, a paz pros irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, anise, eu vejo diabólico, fico analiso, um branco e um preto unido, resposta fica no ridículo Vejo sim, convisco, mundo submisso, eu adquiro, alívio, paz para os meus filhos, na decente Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim, regenerado, delinquente, lado blue clean Não sou um rá, mas tenho sim os pitbulls por mim, sei que até lá, liberdade já, pros meus irmãozinhos Representei, quando o verdinho na mente é ok, não desandei, eu me empenhei, me dediquei também Conheço o povo, de samba, RJ, BH, Baixada, Porto, sou gavião fiel, de origem louco, nada bobo Não brigo pelo jogo, sou fogo contra fogo, mas vale uma família e um qualquer no bolso Medo, talvez desemprego, sofrimento, lamento, vai ser demais, vou viver sem paz, pagar veneno Nas ruas falcatruas, é polvinho, o isqueiro, o itinerário de um poder é o Brasil Brasileiros se infiltraram, as portas se fecharam, quem rima está aqui, quem não rima aplaude o adversário Tipo Jacuço, Xabu, Negu, até lá, liberdade, já pro Lui e o Bailão Se liga na fita, danado, os otários estão maquinados no morro Falaram que pode atirar, na sequência se pavam, prestarem socorro Mas abre o olho, um cara piolho, é sempre o mano dos nossos, o inimigo meu tem a trabalho Cabrecer também tem modo, sul canão, meu bairro, me notei, não deixei rastro Comentaram sim, forjaram que eu vi, 12 parâmetros no barco No bairro eu pego meu filho, na fé vinha vindo, na fé vou seguir Deus que me livre, na mira dos tiros, uma nega não fico, não brilho nem mosco Medo, só beijo, destroço, do pobre que acorda com ódio O anjo do céu não pode ser reto, ele vem das ruas, não joga fácil Tipo invasor, tenebroso, fogo contra fogo, o estuflado, o louco, o polo Se eu aloguei o sol e lá vou eu de um pé, um, dois pra pegar Então polícia sai do pé, pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez eu chame, quem provoca é o cigar Se eu aloguei o sol e lá vou eu de um, dois pra pegar Então polícia sai do pé, pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez eu chame, quem provoca é o cigar Menina Leblão, vermelho batom, foi vista com o Joe Malhando na praça, essa bótica não convoca no som A paz dos irmãos de toda quebrada Sabotagem, mano, atriz, eu vejo que já pode comigo Analiso, branco e preto, lido, respostas, calo e ridículo Vejo sem confisco, mundo submisso, eu adquiro, peço alívio Paz para os meus filhos, na docente Atenciosamente eu sigo em frente, tipo assim Regenerado, delinquente lá do Brooklyn Não sou um rá, mas tenho sim, os pitbull por mim De zona oeste a cabão, de leste a região Norte ou oeste tipo canão, é, embaçado né ladrão Canão ou boqueirão, é várias vezes Joe Treta, eu vi John, se a ideia não trocou Gançou, dançou, eu vi colou bola de meia Não quer isqueira, só não bobeia Você lembra, do que tu queiras Eu, Deus e a Mary Jane Verses, os 16 que se iludiram e perdem a fé Mas muitas vezes assim que é Sei que tem gambé, da Boney, super homem Que também se esquece, toma bonde Canão, lembra a igreja, o bar do Bé, as breja Confissa a polícia, as mágoas, o deixa Joe, o moscou, sujou, foi pro saco Ficou embaçado, é ninguém trinca É embaçado, eu embaço Na história, várias vezes faço hits De um som, muita treta É você lembra, bati cabeça e a zica Quem curte é da família Ladrão, proceder, não se arrisca Corri na lama, eu sim sou o Blue Green No rap eu sou o terror Domínio, Eminem Cheque Leonil, lembra o Teda Finado, meu mano Tipo Morse na vida do crime O estupinho Verdade, brau Moscou tá cruel Crime não é mel O medo veio do céu Como foi cruel De a RECFL, FICFL O povo é o alvo fel Eu sou um problema Pra quem pensa que o rap é faló Que demorou Vem ver filhos e mãe se envolvem Se não me viu no sapatinho Tio, tô sempre na maior Guerreiro, ando só Saburais e sacadó Também lembrei das vezes Eu durco ao chicó Quem pisa na malote Eu sei que dava dó Quem pôla no canão Pro que o insul me vê A lei das ruas É rude, faz você aprender Proceder pra vencer Pra crescer, prevalecer Seu malogueiro sou E lá vou eu de um pé Um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez eu chame Quem provoca é o zica Seu malogueiro sou E lá vou eu de um pé Um dois pra pegar Então polícia sai do pé Pra meu alívio eu quero um beck Mais uma vez eu chame Quem provoca é o zica Não quer acreditar Instituto outra vez de pé Sabotagem Bruplo em sul canão Representando A favela no cinema nacional As grandes telas e tal É isso aí